Fala aí, galera! Eu vou mostrar pra vocês hoje como fazer cuscuz, ok? Uma comida nordestina muito boa, muito boa! Eu gosto muito cuscuz com leite e cuscuz com ovo, ok? Se vocês têm algum amigo do Nordeste do Brasil, eles vão te visitar, num país que você esteja, peça cuscuz, ok? Meio quilo de cuscuz dura o suficiente, pelo menos aí umas duas semanas, pra você comer muito gostoso, beleza? Então, vou mostrar pra vocês aqui. Espero que vocês gostem, beleza? Valeu! Você liga aqui, ó. Você vai precisar, claro, de flocos de milho, ok? Isso aqui, ó, amarelinho assim, laranja, na verdade. Se vendo no Nordeste, não é tão fácil de conseguir isso. Nem mesmo em outras cidades no Brasil é fácil de conseguir. É uma maravilha! Você vai precisar de água, ok? Aqui numa panelinha. Vai precisar de leite também. Vai precisar de uma vasilhinha como essa, ok? Um tapau-air, como a gente fala no Brasil, beleza? E o que você vai fazer? Vai colocar uma medidinha aqui, ó. Se liga, se liga! Isso aqui é pra duas pessoas, ok? Olha aqui, mostra aqui a quantidade. Mostra aqui a quantidade. Aqui. É um pouquinho mais aqui, né? Um pouquinho mais pra botar com fome, beleza? E você vai pegar um pouquinho de sal. Você liga aqui o salzinho, ok? Vai lá, ó. Pá, 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 pá. Assim de leve, beleza? Agora vem o segredo, ok? A gente vai molhar um pouco o cuscuz. A gente coloca aqui, ó. Só pra deixar um pouco úmido, ok? Aí o que é que você faz? Molhou um pouco aqui, ó. Aí você mexe, vai mexendo, né? Pra distribuir assim, ó, a água. Deixa aqui um pouquinho. Ainda tá seco, né? Ainda tá um pouco seco. Um pouquinho mais de água. É, uns pânons. Eu já lavei a mão, já lavei a mão. Com as mãos limpas, ok? Olha só, olha só. Ok, já molhou bastante aqui. Então a recomendação, você vai ter que esquentar a água, ok? Então enquanto você tá fazendo isso que eu fiz aqui agora e já tá pronto, ok? Você já pode estar esquentando a água, tá fervendo a água, beleza? Porque aí é mais ou menos o tempo. Vai dar uns 3, 4 minutos aqui absorvendo a água e vai ser o tempo que a água já vai começar a ficar bem quente assim e começar a ferver, ok? Não ferver tão rápido, vai ser dependendo do fogo que você tenha. Mas uns 4 minutos mais ou menos é suficiente. Aí o que é que você vai fazer, ok? Vai pegar um prato. Um prato que não seja tão grande, ok? A gente vai pegar um prato aqui. Esse pradinho aqui que não é muito gigante, beleza? Se liga, se liga. Aí agora a gente pega aqui um colegadinho. Mexe aqui um pouco, né? Pra soltar. Aí. Vou colocar um pouquinho mais de água. Então a gente vai pegar aqui, ok? Já tá pronto. Coloca nesse prato tudo. Beleza? Tá ficando mais. Tchan, tchan, tchan. Aqui. Coloca aqui. Aí agora, ó. Essa é a parte mais delicada aqui. Isso é rapidão pra fazer, ok? Olha só. Aqui, ó. Vou amassando e começa a compactar. De uma forma assim, juntinha. Ok? Olha só. Com a mão limpa, ok? Com a mão limpa. Então aperta. Compacta assim, ó. Com os cois. Olha só como é que ficou aqui, ó. Bem juntinho, né? Bem compacta. Agora você pega o dedo assim, ó. Aí enfia lá dentro, assim, ó. Fazer esse buraquinho aqui. Isso aqui é a receita da avó. Não, minha mãe que falou isso. Coloca o dedo aí pra evaporar, não sei o que. Pra quê? Ok. Beleza. Então olha só. O pano de prato que a gente pegou, que a gente molhou, né? Tá um pouco úmido esse pano de prato. A gente vai colocar aqui por cima. Olha só. Cobre aqui, ó. Coloca mais um pouco aqui perto. Ó. Empurra aqui pra não derrubar, ok? Aí você vê que vai fazer a forma. A forma. Aí você vai aqui, ó. E vira. Beleza? Aí você pega aqui, desse lado. Vem aqui. Dá um nozinho. Pra não cair. Beleza? Dá um no aqui apertado, ó. Tá? Beleza. Então isso aqui vai ser a mágica. Isso aqui é a mágica, ok? Aí você vai colocar isso virado aqui em cima, ok? Isso aqui já deve estar... Tá vendo? Tá vendo? Tá quase. Beleza? Aí, ó. É só deixar agora. Quando você sentir o cheiro do cuscuz. Se você conhece o cuscuz, aí você vai começar a sentir um cheiro assim de comida, né? Aí é o momento que já tá pronto. Beleza? Eu não tenho uma hora assim contada, mas eu acho que mais ou menos 5, 7 minutos. No forno, no fogão, já tá pronto. Mas eu recomendo que você sinta o cheiro, beleza? Então vamos esperar um pouquinho aqui pra ver como é que fica esse negócio. E já volto. Eu vou fazer duas versões desse cuscuz, ok? O cuscuz com leite, que eu gosto muito também. Aqui tá uma canequinha com leite. O leite você coloca a quantidade que você quiser, ok? Não tem uma medida exata. Mas isso aqui é basicamente o suficiente pra completar essa tigelinha aqui, ok? Uma tigela como essa é suficiente. E a outra versão seria com ovo, ok? Cuscuz com ovo e cuscuz com leite, beleza? E manteiga também, ok? Tem que ter manteiga aí pra gente fazer isso. Se você... Duas versões. Já tá cheirando aqui, já tá um cheiro aqui de cuscuz. Eu vou tirar agora, beleza? Enquanto isso, enquanto eu tô tirando isso aqui, eu vou esquentar o leite, beleza? Ótimo. Um minuto e meio, mais ou menos. É, um minuto e meio. Olha só o momento agora, ok? Vou apagar o fogo aqui. Vou tirar isso aqui, ó. Por onde é que eu pego, pra não me queimar, porque esse aqui tá quente. Agora o vapor aí, ó. Subindo. Beleza? Olha só. Ah, não. Primeiro você vira aqui, e aí se você desamarra, ok? Aqui por baixo. Amarrou. Agora olha só, tô por cima aqui, ó. Epa, pam, pam, pam. Olha só como que sai. Tá quente, tá quente. Ok, deixa isso aqui do lado. Aqui, ok? Cuscuz tá quente, ó. Vou pegar aqui a metade. Vou separar aqui essa metade, ok? E vou colocar manteiga. Beleza? Beleza? Olha só. Manteiga aqui, ó. Assim, opa. Por cima. Tá derretendo aí, ó. Ok? Meteu. E esse outro pedaço eu vou colocar... Esse outro pedaço eu vou colocar aqui, cortadinho. Três. Enquanto isso, eu vou preparar aqui o ovo. Bem rápido, né? O ovo. Tem que ser o ovo assim mal passado, ok? Quanto mais o ovo passado, melhor. Esse aqui tá, ó. Tem um pouquinho de manteiguinha aqui, saudável. Ok. Já escrito o leite, ok? Já. Tá em ordem aqui. Agora. Ok. É só colocar aqui, ó. Acho que vai derramar. Pá! Ok, cuscuz com leite. Essa aqui é a primeira versão. Derramou um pouquinho aqui, mas tudo bem. O que é que eu faço aqui com esse? Quebra um pouquinho aqui, em pedacinhos. Assim. Opa! Então, pedacinhos, pedacinhos, pedacinhos de pedra aqui. Ok, beleza. É só pra ficar um tamanho assim pra você comer. Porque esse aqui é bem suave de comer. E aí você coloca também um pouquinho de sal, ok? Que é assim, ó. Esse aqui já tá pronto pra comer. Pra tomar, comer. Mistura um pouquinho, né? O sal. Aqui. Você vê que tá pronto? Ih! Deixa eu entender. Olha só. Olha só o ovo, né? O ovo aqui é técnica de outro mundo. Esse aqui, ó. Beleza? Opa, caiu. Olha só o outro. E aí o outro. Deixa aqui do ladinho. Esse aqui você já pode quebrar também, ó. Esse aqui é um piscuço com ovo e o outro é piscuço com leite. De volta aqui pro sal, ok? Salzinho aqui no ovo. E o ovo. Eu gosto do ovo uma passada. Então, olha como é que eu faço, ó. Aqui, ó. Mexi em uma passada. Ó. Aí já tá bom. E aí, ó. Coloca aqui, ó. Mistura o ovo com o cuscuz pra você completar o cuscuz com o ovo. É uma bestinha. Aqui, ó. Se quiser colocar mais manteiga, coloca mais manteiga. Pra você ver que o ovo, como ele tá mal passado, ele mistura com o cuscuz. Aí fica mais moladinho aqui, né? Olha aí, ó. O prato ainda tá quente aqui. Agora a gente tem as duas versões, ok? Cuscuz com leite e cuscuz com ovo. E o prato tá pegando fogo. Ok. É o momento da degustação, ok? Primeiro eu vou provar aqui. Depois eu vou pedir pra Rúlio e pra ela também, ok? Eu fiz a propaganda. Foi muito bom. O leite pega o gosto do cuscuz. Eu tô tomando leite aqui, mas eu não sinto o gosto só do leite. Eu sinto o gosto do cuscuz também. Aí você pega aqui, ó. O cuscuz bem molhadinho. E... Tá bom. Agora, outra degustação. Cuscuz com ovo. Vamos lá. Primeira. Então, Rúlio, deixa eu ver agora. Agora eu tenho que provar. Olha aqui. Rúlio está provando. Cuscuzinha calete. Gosto mais com ovo. Gosta mais com ovo? Sim. Porque... Vê que tá molhadinho, né? Tá molhado assim o cuscuz com ovo. Fica bom, né? Eu como muito essa aqui pela manhã. E se é, tipo, na noite e tal, comer agora, eu comeria essa aqui. Mas essa aqui é muito bom também. Então, fica a dica aí pra vocês, pessoal. Se vocês conhecem alguém do Nordeste do Brasil, peça pra trazer cuscuz, ok? Flox de milho pra vocês fazerem em casa. É muito fácil. Eu vou editar o vídeo aqui, né? Pra ficar, tipo, mais rapidinho a preparação, pra não demorar tanto. E aí vocês vão poder fazer em casa quando vocês quiserem. Beleza? Um abraço pra vocês e até a próxima. Tchau! Geralmente o pessoal faz isso com cuscuzera. Mas como não tem o cuscuzera aqui, é muito difícil conseguir cuscuzera. Só tem no Nordeste e em algumas pa... É bom... Tchau, 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 tchau.